Música Presidente e Autoridade Município Dili, Gregório Saldanha, e a equipa sexta-feira, a visita ao posto administrativo metinaro onde distribui facilidade nesse computador, printer no CPU, e o posto administrativo refere. O objetivo é distribuição facilidade e ato facilita serviço suku onde for atendimento di a equipa comunidade. Autoridade de Sira, a minha encontro, a minha encontro, a minha encontro pedido, mas a minha encontro pedido, mas a minha encontro pedido, mas a minha encontro pedido, para a parte, a minha encontro, a minha entrega simbolicamente, a minha reunião, o Conselho Consultivo Municipal, a minha entrega simbolicamente, a minha continuidade completa também. Distribuímos computadores, printer, CPU, administrador posto administrativo metinaro Domingos Suárez, ato agradecimento para a equipe presidente de autoridade município dele, tamba apoio na facilidade, para a autoridade local Sira e a posto refere. Para a equipe presidente de autoridade, a equipe Toma, devemos conseguir entrega, a facilidade, para a minha entrega, a interioridade município dele, a ultimo dia, e a Universidade Municipal, para a equipe Toma, e a equipe Toma, a equipe Toma, a equipe Toma, a equipe Toma, Antes, a autoridade município dele distribuíram a facilidade a nesse computador, printer no CPU, após a equipe Toma, na em pé Veracruz, no Cristo Rei. Equipa Cobertura GEMEN